Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E aí 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 Oh, Sajpa Oh, Deus do céu E aí E aí E aí Raimundo, você fica certo Oh Então, Tim Tô bem, hein? Tô bem mesmo com muletas, tá me perguntando se tô bem? Eu tô bem com muletas aqui? Lá com esses teus amigos, esses teus vizinhos aqui deste bar, jogam mal Jogam mal, tá a pensar que és um grande treinador, afinal és um... Toma sumo, Tim, vou te fazer bem Até não fez, não fez o chá Pode dar olhada Pode dar olhada, pode falar Ainda bem que já... Não tens nenhuma analgese com a Ipa Por quê, filho? Tô com as douras aqui, as articulações estão a me doer aqui, o tornozeiro, aquele filha da mãe do Raimundo do jeito que me carrinhou Também mais velho, quer fazer coisa de criança Isso não tem nada a ver com a idade Já acabou Já acabei, Bolinha, não me faz te fazer esquecer o Momô Assim, ouviu? Já acabei Mas, ó... Não, não deixo dinheiro na semana passada É Mas também, Bolinha... O quê, filho? O que é que tu queres que eu faça? A minha filha da Paíra, onde? É Rainha Rainha daqui dos mosquitos que estão aqui a voar Se tu for... Devia me ver um comprimido bom para tomar É, eu sabia... Mas eu dormi só mais um pouco e já estão acabando a comida Mas, pelo menos, hoje... Hoje acertado Olha aqui um colo, meu braço Um colo Já dormi um minuto, mas... Comprementa o outro, mas é o quê, então? Não é, Lezardo? É, tudo bem, né? Um boquito de exercício Se tu vai passar, filho, os craques passam por esse, tá? Não, pelo menos, hoje, graças a Deus, te abolir Primeiro estão a comer Depois é que acham que vão discutir Isso aqui, pra mim, já... Então, a desgraça da casa não está Quem é que vai discutir? Deixa o meu marido Isso é inveja que você tem Inveja? Inveja é para as pessoas bem-sucedidas Aquele que está na desgraça, quem é que tem inveja dele? Ele é bem-sucedido Sim Tem um filho que ganha um milhão de quase É verdade E uma mulher E uma mulher Que faz maravilhas Você não é filho Você foi sequestrado Você não sabe Mauro, tamo achando Eles não adquirido Não adquirido Tipo, emprestado Tem uma mulher que faz maravilhas É, tem uma mulher que faz maravilhas Qual é uma maravilha? É uma maravilha, filha Já esqueceste o que te fiz? Até hoje não tens mulher por causa disso Eu ia confundir Confundir Eu bolinha quando te toco no ponto você esquecer Jamais Você que está esquecida, quem é que te deixou? O quê? Quem é que te deixou? É Quem é que te deixou? Na minha boca nem um pio Entrei por essa porta Nem conseguiste reagir o impacto Tive pena de ti, filho Tive pena de ti Pena de mim Não, mas peraí Os seus voedas vão sentir pena de mim Não, o tio entrou aqui com o advogado Se fosse mesmo assim, só mesmo com as tuas malas Sem advogado Essa é a tua ideia, filho Você só está tentando reagir uma coisa passada Advogado não te fez nada Eu sou um indivíduo que tenta agir pela lei Ver as coisas a funcionar perante a lei Para não é você Gosto, por feito se dá trabalho de explicar Pode lhe explicar Ele vai entender que é virgem Cuidado Ai, Mauro Cuidado A tua bolinha entenda a linguagem aqui Eu também As coisas de lar Você não pode se meter, filho Você deixa, fica Contou um milhão Com alguma coisa De lar não Não fala, tá ouvindo? Ai, Jesus Cuidado, meu pai Ainda nem fez 50 Já é em buco Quer dizer Já fez 50 Já não tinha as utilidades, querido Agora então Vê o meu bilhete de identidade Vai encontrar lá mais 10 62 anos Pai, eu estou imaginando Se o pai que é treinador Está lesionado Assim o jogador está um pouco A carrinha que eu levei A carrinha que eu levei Ai, estás aprendendo a andar de novo? Tá gostando comigo A carrinha que eu levei, você desce nessa tua perna Você estava no caixão Ouviu? Ah, nem duvido, pai Bom dia, bom dia Bom dia, mas é Bom dia, mas é Bom dia, mas é Bom dia, mas é Bom dia, mas é, meu senhor Mas é o que então? Mas é o que? Tia Não, mas é Isso tem que acabar Essa hora Sai de manhã Não despede Volta a esta hora Não traz nada Que homem é esse? Bolinha, eu saí de manhã Pelo menos o meu corpo está bom Não voltei de emuleta É o quê? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo, né? Bife, bife É bife, meu pai É bife Basta a porcaria chegar A confusão chega nessa casa Qual a confusão? Estava tudo muito bem Tudo na paz Ninguém estava a gritar Todo mundo Um ambiente pacífico Você chega Já traz a desgraça Você desata os ânimos das pessoas A minha mãe que é culpada Já dizia Bolinha Você é tendendo o poder Ah, Bolinha Para escolher homem E eu escolhi mesmo logo dois É, é, é Deus como? Eu sozinho Ou esse gato? Esse não é só o inquilino Ele foi, né? É o que eu quis dizer Dá Fala a verdade Bateca tal Tu não passou no banco hoje? Eu passei no banco Outra vez O salário Até hoje não cai Eu já não sei Se fala o quê Naquele banco Não vai mais lá Não vai mais lá Como até os meus dinheiros Não me pagam Lutei Lutei, lutei Falaram Vamos pagar Vamos pagar Vamos pagar Agora até hoje Não me pagam dinheiro Estão a escolher na cara Pensa a tua cara Vai cair em dois mil e quatro Qual é o antigo combatante Qual é o antigo combatante que tem cara para lhe escolher? Certo Eu nem devia estar a morar aqui Construir já tua tenda Frente do banco Assim Vai acampar Vai acampar Vai acampar Pai Tio, tem visto mesmo essa notícia aqui? Qual a notícia? Cada angolano deve setecentos e cinquenta e quatro dólares à China Ei! Está pingirita Está pingirita Está pingirita Está aqui Quem escreveu isso? Eu? Ei! Ei! Mas isso não é azar Ei! Não é este tio Eu estava procurando Setecentos e cinquenta e quatro Eu nem ganho isso Eu estou no trabalho Setecentos e cinquenta e quatro dólares à China Eu nunca fui na China Eu Mas para imaginar Vocês também estão fazendo muita confusão Não, não, não Ninguém está fazendo confusão Porque esses senhores gostam de entrar na mente assim Venda Venda Olha Moça Até Israel estamos de ver Eu nunca fui para Israel Mas espera só Ô Mauro Aí tem lá meu nome diabolinha? Não, não Está angolano Se é angolano está sinquilo Mas tem angolano? Utanas Eu nem sei qual é a mão do Kwanza de lá E se vira aqui alguém nessa casa Olha, diabolinha 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 Não existe Kwanza Por aí É assim Isto aqui É um atentado Ou será que estão fazendo isso Para não me pagar mais? Ah Deves a Rússia 63 Eu devo o que na Rússia? 63 dólares Até aqui Eu nunca fui na Rússia Qual é o dinheiro que eu devo na Rússia? Você, pai, imagina Eu para ter dívida na Rússia e na China Tem que falar aquelas línguas estranhas Sim Tem que pedir dinheiro como chego lá Me emprestam Se cento e cinquenta dólares Pô, imagina se o mundo da minha mão Pelo amor Pera aí Pelo amor preguiça nem chega de lá Você falou a verdade Porque eu tive um comandante russo Eu nem sequer até os falo russo Como é que eu ia pedir dinheiro emprestado? Tá aí E você falava o que com ele? Qual é a língua que você falava com ele? Na guerra, guerra Qual é a língua? É só falar... Não, tia Não, tia Tia, tem mais O pai não acabou O pai não acabou Tá aqui Cada angolano deve quarenta e um dólares ao Brasil Vê lá Vê lá Até o Brasil Até o Portugal É o único brasileiro que eu conheço aqui, pastor Mas o Portugal ainda é que nos deve? Não, tá aqui Vinte e um dólares a Portugal Tá a dever? Paga Paga Não, não, não Espera 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 Eu vou explicar aqui uma coisa Eu se venho aqui Entra por essa porta Um cobrador Porque Bolinha você deve Mamã Eu pego no cobrador Bolinha Eu dou duas cabeçadas Uma queda E eu não vou na polícia Você vai fazer qualquer coisa Tô te avisar já Não é sério Olha só chinês Quem tá aqui nesse jornal Tá aqui Você deve Você No teu zoom milhão tira setenta e cinquenta pagas Sim Aqui não me deve nada Isso é uma estimativa Olha estimativa Da dívida Da dívida Olha aqui Tá escrito estimativa, pai Não, deixa Esse gajo deve ser do grupo que tá a nos cobrar Não, aqui está Uma dívida pública externa Já vai em trinta e oito vírgula mil milhões Eu nunca vi essa Agora se dissesse assim Bolinha Se calhar é isso, né? Bolinha Mas não pode ser Porque aquela chinesa que me faz as unhas A última vez que eu lhe fiz Então essa é a tua dívida Tens dívida da China Nossa senhora Mas agora Eu O governo é que me deve Desde que combati Até hoje não me paga o meu salário dos antigos combatentes Sim Mamã Cala a boca Você não combateu bata Não pode pagar então a descontar aqui Sim, mas agora pai Eu 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 nunca trabalhei Onde que vou adquirir essa dívida? Eu também Filho, você deve imposto Imposto Não, não é assim Essa é uma dívida externa Sim Que o país deve O país deve esse dinheiro Sim Mas quando foram pedir eu não tava lá Eu não sei de nada Eu não tenho nenhum primo ministro Quer dizer Eles são assim Pra pedirem não te perder opinião Vão sozinho Pra pagar Porque se é uma dívida Alguém pediu esse dinheiro Sim Agora sim Não podendo nada vir O governo O governo Explica aí Meu filho Usa fato Tem que justificar o fato Sim O governo fez o que? O governo foi a busca desse dinheiro Sim Porque nós estávamos a precisar Sim Nós com quem? Reconstruir o país Essa coisa toda Não, mas não é assim Tem que me falar pra voenda Estamos mal Sim Sim Vamos sair Vamos pedir uma massa Depois Vamos meiar Sim Era bom Eu essa hora Se me aparece aqui O ministro das Finanças Ele pegar uma granada Escavilhar Atiu naquele carro Isso é incrível Incrível É incrível Há pessoas que mandam uma boca Boca Você combateu Ela que me entra aqui Você combateu aonde? Você não tem vergonha? Mal Eu combatei aonde? Quando ele lançou granada Lançou o que? Lançou granada Quando estragou comida Deitou comida no chão Abacate É de uma vergonha Nós no tempo da guerra Na ausência de granada Tirava um abacate podre Sim Não matava Mas cheirava mal Mãe vai Não, mas explica Explica então bem Tipo a tia Bolinha A tia Bolinha não trabalha O Mauro não trabalha Sim Estou sempre a dizer Sim, o Mauro não trabalha Esqueces do teu tio porque Sim, o tio também está desempregado Eu trabalhei O governo é que tem que trabalhar Para me pagar Agora não ir buscar dívida O mau dinheiro que ainda não chegou Já descontaram Não, isso não é o dinheiro do tio É uma estimativa que estamos a fazer Tipo em todos os angolanos Então ele quando fizeram a estimativa Tinha que falar Cada angolano menos o senhor Manuel Felipe Antigos combatentes Devem isso a China Eu não sei Eu não se meti com os chineses Eu nem quero para arranjar Na oficina dos chineses Tenho Como é que tem o dívida São exemplos que deram Tipo É assim que começam Primeiro começam Exemplos, exemplos, exemplos Exemplos, exemplos Quando assustaram a fatura entrou Sim Mas agora você vê bem 745 né pai É muito dinheiro Esse é só o dinheiro da China É só pôr no grupo Tu vai vender dólar 750 Vocês dão muita graça Tem mais outra coisa Não Essa é só estimativa Estimativa Então Estou a falar o que? Não Você não sabia explicar Você disse exemplos Não Não Isto é se fosse Para dividir para as pessoas O valor seria esse Se não é que eu vou pagar Ah Não Então por que Estás a ver? Por que que eles Em vez de parar na estimativa Fazem mesmo já um cálculo real Em vez de Inverte a história Em vez de Dívida A China é que nos dá Cada angolano chega aqui O presidente da China E fez isto o que para a China te dar E cada angolano chega aqui Quem é que lutou pelo país É você E o que que a China tem a ver com isso? Eles não estão virando a armazém aqui? Você mas é de vez de vergonha E fazer aquilo que te compete O que? Reventar bomba Vamos chegar lá Não estou aqui para discutir Esse assunto Todo problema termina no meio Ah eu tenho que caminhar Tenho que caminhar Eu não estou conseguindo Rebentar as bombas Deixa eu te ajudar Não, não precisa Olha a pena eu Que não estou conseguindo Rebentar do que você Que nunca escavilhou Fica aqui a gastar fato em casa Eu se fosse você Um homem desse Mais velho virgem Toma banho para que? Você virgem Não tem mulher Para até se preparar assim para que? Para te ver É mesmo só nos homens Eu nunca descavilhei Não é tio? Mas eu sei descavilhar O dinheiro para meter em casa Ah Mãe irmã Mãe irmã Não tem tanto dinheiro Para nunca usar o corpo Se o que faz o homem trabalhar É o uso daquilo que você não está usando Mas bem Porque aqui nesta casa Há quem não tem dinheiro E não usa o corpo para nada Bolinha Eu já usei muito Ah Você Você quando morrer Vai te comer Vai ter desgosto Relaxa Bolinha Relaxa Faz cara alegre Faz cara alegre Faz cara alegre Faz cara alegre Ao invés dos chineses Vieram cobrar Não Já explicado a estimativa Bolinha Ah 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 D exception Ah Ah E aí Ei Não! Aguenta lá ela, aguenta! Esse mundo é ingrato! O 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 mundo é ingrato! Ei! Ai! Niana, vou fazer uma coisa, Nima! Não sois assim! Puc! O homem vai, mas as boas obras ficam para sempre. É pesado, bolinha. Quem morreu? Quem morreu? Aham. 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 Ela está dizendo. Meu marido. Oh. Eu tenho a boné. Deve ter primeiro água então na pessoa para respirar fundo. Ah, mas senta tia. Senta. Não me dá trabalho. Não, não, não. Mas como que isso aconteceu? Tia, senta. A tua sobrinha está grávida. Senta tia. Eu te falei, as crianças não vão brincar com boneco não. Você lhe dá outras coisas. Ela não está a estudar filha. Ela está a estudar. Mas espera só. Espera aí. Mas tem quantos anos a menina? Tem vinte. Ah. Vinte anos? Essas milhas estão começando desde os dezessete. Não falei isso. Ah. Ah. Aconteceu o quê? Ah. Então a mana vem aqui, entra aqui em casa chorar. Mamão. Não está a entender? Tu não está a entender, mamão? Deixa de ser sensível. O cá pra cá está muito mal. Mal aonde, pá? Mal sim. Mal aonde? Mal. Essa casa é minha, ouviu? Mal ela na casa dele. Aqui não? Sim. Eu confio no meu tio. É o quê? Qual é o problema, cunhada? Eu tenho que cuidar da minha filha. Ele é general. É chateado. Deixa nisso. Esse general agora de mandar currículo, esse também soa. General, fala comigo. Você. Tá vendo? Tá vendo? O problema é quê? Ai. Calma, cunhada. Tu não tens noção daquele homem. Acha que a guerra de outra vez é mais do que dar notícia de gravidez? Espera, filho. Vejo que eu te entendi. A ideia é só pra dar notícia no tio? Mas a mãe tem medo de falar com o teu marido que a miúda esteu? Ele é muito mal, vuela. Ah, deixa isso, molinha. Ele, ouve, ouve. Mas que mal é esse que também? Quando ele namorava... Quando ele namorava com a Yana, ele tinha, cuidava, tinha uma, uma, uma cadela. Um cão da rua engravidou a cadela dele, ele matou o cão. Agora, imagina até o que ele vai fazer na sua filha, Amanda. Cara, mano, mano, mano. Mas explica bem, explica bem. É assim, mana. Se o assunto é o teu marido é militar, ainda bem, estás no bom terreno. Sim. Porque vamos tratar o assunto militarmente. Exatamente. Matinho, estou contigo. Ai, ajuda. Eu preciso mesmo. Não, cunhada, não se preocupe. Aqui tem dois homens. Sim. Quer dizer... Não, não. Eu não conheço essas pessoas, não me envolvo. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Não, bolinha. É assim. Mãe, tem que limpar o ranho, porque senão... Sim, é assim, mano. Lá em casa ninguém viu. É o seguinte. Eu sou militar. Eu já lutei muito por esse país. Eu já travei grandes generais. Espera aí. Mas também uma coisa, né, que vamos aqui, vamos todos... Não é por caminhuda se engravidou que você precisa já entrar em lágrimas. Gente. Mas agora... Ele disse assim... Ai, ai, delas não acabaram tudo. A culpada é a... Mas também... Mas também o miúdo que engravidou. É bom miúdo? É colega dela da escola. Então você sabia? Não, meu pai. Minha querida, minha querida, minha querida, é assim. Há um ditado que diz que o cabrito come aonde está amarrado. Sim! Então aquele cabrito lá amarraram na escola. Sim. A tua filha é o capim que foi estudar lá. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mas tem... A Tia Yana. A Tia Yana veio aqui, né? Veio pedir uma opinião, uma ajuda. Ajuda? Não! É assim. É assim. Eu sou tua irmã mais velha. Não, Bolinha, esse assunto... Esse assunto é um assunto que... Espera. Não, não. Tem a Bolinha. Esse é assunto militar. Ele até não morreu ninguém. Não morreu? Vai nascer alguém. É de aplaudir, né? Qual é o general que... Porque engravidou, vai vir aqui se encher. A culpa também é uma rua. Ele que me entra nessa porta vai ver. Vai fazer o quê, mamão? Tem razão. Eu vou me meter no lugar. Sim. Você... Ele vai ter que... Mas esse... O puente é de casa. Esse é um da rua. Ei, não me trata feito animais de estimação. Ouviu? Sim. Mas é assim. É assim. Tá vendo? Por isso é que sempre as pessoas se aconselham. Vocês quando estão em arranjar lar. Sim. Tem que arranjar um lar. Que se acontecer problema, a tua família pode bater o peito e tá colhido. Agora, eu naquela altura ainda, quando conheci a Bolinha, até disse, né? Você até se lembra de mim. Não lembras? A intenção sempre foi tu. Mas você disse, não. A minha irmã mais velha. Falta de foco. Não pode ficar assim. E depois... Agora estás aí. Não lembra mais isso. Não lembra mais porque vocês se conquistaram. Não. Não me conquistaram, não. É pra coisas... Amor, me ajuda. Eu fico a dar as coisas importantes. Por favor, faça alguma coisa. Não, mas filho. Vamos lá. O tio é militar. O pai é treinador. Mauro. Vamos lá. É assim. Tática militar. Não é? Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às pernas não é. Ai. Ô, sas de meu Deus. Mumu. Não. É assim, cunhada. Raimundo. Não se... Cunhada, eu vou te explicar. Não se pode enfrentar um leão com cabrito. Sim. 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 Que você enfrentar um leão com cabrito, perdeste. O leão... Mas... Mas quem é o cabrito? É o tio? Não. Ele. Ah, ok. Tem que se enfrentar leão. Shhh. Calma. Gui. Não, pai. Espera. Você com a missura muda e sai ranho, Yana. Yana. É o seguinte, minha cunhada. Vamos enfrentar isso leão com leão. Quem é o leão? Ele é o general. Sim. Mas vamos ter que chamar quem, Mumu? Porque ele é o general. Ele é o general. Você já que é o leão. Na minha casa, na minha casa vai vir um homem batendo boca na minha cunhada, na minha mulher. É a boca, lara a boca. Estou contigo. Estou contigo. Isso, meu cunhado, muito obrigada. Cunhada, não se preocupa. Vista na casa certa. Obrigada, cunhado. Yana, essa aqui, até formiga está fugindo. Molinha, você vai ver. Está fugindo formiga. Não, mas aqui o Manel tem razão. Não, o que nós vamos fazer é o camarada vem e nós vamos dar a notícia. Agora quem vai lhe buscar, pai? Esse é o teu problema. Liga para o camarada vir aqui, pai. Sim, liga para ele. Minha cunhada fica cara. Porque aí é sempre esse erro dos pais. Muitos pais têm esse erro. Não, o caspragata, o caspragata, sei lá qual é o nome dele. Aqui, assim, muito pai tem esse comportamento. Pensa que a mãe é que tem que controlar a filha, as coisas que entram na filha, as coisas que saem na filha. Quando dá certo, quando dá certo, a filha é dos dois. Eu sou pai. Quando dá errado, a filha é só da cojeira. Já falaram muito, né? Já falaram muito, tem que ter solução. Não, mas... A solução está encontrada. Está bem, liga agora. Mas também a... Quem vai ligar? Yana, você também que é culpado. Estou farto de ti. Minha bolinha não raga. Eu quero dizer... Oh, bolinha, bolinha. Ele colocou o nome de Capracata, não dá certo. Bolinha. Mas você tem monza. Mas espera só, espera só. Oh, Manayana. Essas lágrimas são de verdade? São. São. Está gastado mesmo o seu lágrima? Estou aqui nesse programa. Mas... Minha cunhada. Então... Nós aqui em casa, você sabe que o teu cunhado é militar. Eu já travei guerras grandes nesse país. No Quando Cubango, quando chamavam Capa Capa. Eu... Sim, sim, sim. Eu no Quando Cubango, eu saia da unidade, ia buscar pão... O teu Quando Cubango, escrevias com C ou com Capa? Eu ia buscar pão pros tropas. Ok. Andava 20 quilômetros a pé. Saco de pão aqui nas costas. Mochila d'água desse lado. Uma AKM na mão. O inimigo à frente. E eu estou aí. Sim. Então não é esse Capracata que vai me travar. Você... Não se preocupe... Entra você, pai. O pai está aleijado. Tem a polícia. O pai está aleijado, o pai no cimento. É, sim. Eu não posso, então... Imagino... Mas eu também posso falar com o senhor, né? Não, deixa o tio. Não, não, não. Você põe leite, filho. Quando falar assim... Ouve, filha. É idônea. Não, eu falo de mais velho. Militar não entende civile. Sim. Mas se a cunhada acha que eu não tenho competência... Não, 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 não. Não, não, não. Meu cunhado, meu cunhado. Meu cunhado, desculpa. O tio. O pai está aleijado, não dá. É mesmo o tio. Desolve, meu cunhado. Desolve, não é teu cunhado. Ele tá chorando muito, tio. Não precisa chorar. Mauro, água da tua tia, Mauro. Não, mas é assim. Eu posso estar, nesse momento, fisicamente incapacitado, não é? Dá o número, dá o número. Porque também não vamos esperar já partir para o confronto físico. Dá o número do cunhado. Vamos tentar nos entender por meio da palavra. Então, ouvir. Deixa eu falar com ele. Não, tio. Deixa a mão até a bolinha ligar. Mamon, mamon. Você nem conhece o indivíduo que quer ligar para falar o quê? Ele tem que vir aqui. Até ele entender quem é você. Vai demorar a harpa. Três. Dois. Dois. Cinco. Cinco. Calma, cunhada. Double five. Sete, oito. Seve. Eight. Dez. Não. Dez aí vai ter um zero a mais. Sem programativa. Mas também temos que... Sete, oito, dez. Ok, tá bem. Ah, mas como? Tá aqui água, tia. Tá aqui água. Perguntado da minha tia. Minuda tava no bem bom sozinha, quem tá chorando é a tia. Shhh. Shhh. Quer dizer, esses filhos são assim. Eles quando vão, ai, ai, ai. Tá me cunhado, tá me cunhado. Quando tá errado, a mãe é que... Ué, te cunhado, te cunhado, te cunhado, te cunhado. Sim. As minutas. Bendita a hora que Deus me deu o destino de não ter filhas. Não, mas isso é normal. Os pais têm que ter muito cuidado. Tá chamando? Tá chamando? Ele é bem mal, vai nos ouvir. Deixa ele ouvir. Deixa ele ouvir. Vai fazer o quê? Vai lá na casa dele, ouvir? Alô, Cucu. Ei, ei. Manda vir. Diz que eu quero falar com ele agora. Espírito. Sim, Abolinha. Pois, é... Queríamos falar um assunto... Abolinha, fala só. Vem aqui em casa, queremos conversar, oh. Pois, queria que o cunhado passasse aqui pra ver se podíamos chegar aqui. Temos uma coisa pra comunicar, não é? Então... E é o gênio. Sabe que neste momento a família conta com... Com a tua presença. Já tá ameaçado? Já tá gritando. Calma, calma, cunhado. Fica calma. Você também tem que saber escolher o meu primeiro lugar. O nome já enfiou a cabeça dentro da minha casa. Sim, sim, sim. Ah, tá daqui perto, vai passar agora? Deixa eu chorar aqui, então. Tá bem, então. Nós estamos aí... Quando tá aqui na namorada... Estamos aqui à espera. Vamos saber bem. Tá bem, princesa. Só que você dorme com ele todos os dias, não chora. É aqui que tá chorando. Não, essa... Do jeito que ela tá chorando. Opa. Essa punhada... Do jeito que a punhada tá chorando. Eu... Você até parece que pra fazer amor não te seduzem. Que ameaçam. Sem ciúmes. Ciúmes? Que então? Nem ciúmes, eu sempre te avisei. Vocês não te conquistaram, te ameaçaram você. Sim. Pra você chorar assim. Você não sei como é que você vai... Aquilo é... Minha senhora, me encontra no quarto pra me servir. Mas... Tem, viu? Então, pariu. Você sabe que as miúdas agora tão muito acesas. Vocês vê ali... Não aguento... Muita noite. Então, você vê... É que... As miúdas... O que a família tem que fazer é sentar com a miúda, Vocês próprios familiares têm que sentar pra tentar resolver a situação. Não é estar aqui comendo porque vão lutar. Ela tem medo de falar no marido. Mas o problema tá aí. O casal não conversa. Se o casal não conversa... Mas o Mauro tem razão. Ei, cara na boca. Pra você não ter filho, tá na opinião de quê? Não conversa de quê? Não conversa de quê? Não vejo as partilhas no grupo. Não vejo as partilhas no grupo. Não vejo. Isso é vida real. Isso não é internet, não. Viste? Mas agora... A culpa é vossa, cunhão. Tá bem. A culpa já... A culpa não é dela. A culpa é da criança. É da jovem. Ele também é mau. Como é que ele é? Mas também a vocês maridos, vocês homens, não conseguem conversar um pouco com a mulher. Entender? Você conversa aqui comigo. Namastia. Ela tá com quanto tempo? Ela já tá com uns 5 meses. Mas você não pode falar no teu marido? Mas também dizem que ele tem a perguntar, tipo, é o parteiro. Quer saber pra quê? Não, mas temos que ajudar. Se vamos com... É que a barriga... A barriga já tá... Isso aí já não dá pra esconder. E até esse tempo todo é que hoje você tá vindo. Tá pra esconder. Mas vossa conversa em casa é que... Qual conversa você tem com o teu marido? Aquela crapo. Só... Ô punhado. Minha punhada. É assim. Pai, você tem que aprender uma coisa. Avisa já na tua filha. A gravidez é a mesma coisa que você roubar ginguba e comer embaixo d'água. A casca vai vir em cima. Sim, mas tu imagina. Um generale que não consegue detectar uma gravidez de 5 meses... Como é que vai me ver em casa? Não é por isso? Né, pai? Essa moça boca... Mô, filho, tá de longe. Sim. Mô, essa tua boca... Vai sair. E agora, o generale vem pra casa, né? Deixa ele vir. Não, mas a tia não pode ficar aqui. Ela já tá choravada. Não, ela fica aqui. Se ele tocar, vai se ver comigo. Não, não, não. Espera, espera. Vamos partir no conflito. Você... Você vai... Mauro, leva a mãe aqui no quarto lá em cima. Põe lá. É levar e deixar. Vem, mana, vem. Vem, mana, vem. Ouviu? Você fica lá em cima. Não grita, não fala nada. Só vem quando te chamarem. Não chora mais, mana. Cunhada. Cunhada, confia. O exército angolano está aqui. Obrigado. Ouviu? Obrigada, cunhada. Vem daqui. Faz isso por mim. Vem daqui. Lembra da palavra de ordem no tempo do Partido Único. Obrigado. Ao inimigo, nenhum palmo deterra. Você... Ele aqui não vai mandar. Tá bem, meu cunhado. Vou voltar contigo, cunhado. Tá bem. Sabe o nosso problema de família? Cunhada, a senhora fica com cólica. Vamos... Mas, ó tio. O tio tem que ser muito experiente para dar essa notícia. Tem que ser experiente. Tem que não confiar no pai dele. Mas você sabe quantas vezes já engravidamos na nossa vida? É. Vou te falar um cidadão. O tio já engravidou, mas... Olha, não me faz lembrar a tua mãe. Olha os semelhantes a discutirem. O que é que fizesse na mãe? Queres falar o quê? Não tens vergonha? Não. O que queres falar já? Tô falando... Mamon? Tô falando do plano de ataque no Capracata? Você? É assim. Quando o Caspragata chegar aqui... Caspragata! Capracata! Capracata! Pronto, diz isso aí. Capracata! Tá bem, tá bem. Temos que ter um plano estratégico pra atacar. Não, um plano é... Ele entrou, boa noite, a tua filha tá grávida, senta... Acabou o programa do telefone! Assina! 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 Temos que saber quem vai falar isso. Seu pai ou o tio? Eu? Um pode falar aqui? Não! Temos que ter um porta-voz, uma pessoa que fala... Eu, eu, eu vou falar! O porta-voz é que o meu pai... Sim! Eu vou falar, você nunca acha que eu falo. Não, 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 não. Ele é militar, eu e ele nos entendemos. Não, eu acho que o pai fala da notícia, você defende como militar. Não, não, não. Não! Vou andar, vou andar! Quem é senhora aqui nessa casa? Bolinha! Eu sou senhora! Bolinha! Eu sei falar com as pessoas... Bolinha! Bolinha! Vou te falar! Vamos considerar a nossa casa um Estado. Sim! Quem é que defende a soberania de um Estado? O Exército! Então pronto! As relações exteriores vêm. Primeiro, a tropa vai, parte para o ataque, parte e a diplomacia vem indireitar. Opa! Mamon! Está votado! Está votado! É o que eu vou falar. Mamon! Está votado! Mas isso aqui... Isso aqui... Vuenda! Vuenda! Por que é que tu vai falar que tem que ser eu? Vamos levar esse âmbito para o âmbito da guerra onde vocês estevem? Você quer levar âmbito no âmbito reconvital. A conversa! Estava a entender o quê? Feijão? Pois! Vou continuar. Você enquanto esteve a disparar na frente de combate, nós mulheres fazemos mais do que vocês fazem. Fazemos o quê? Porque nós capinávamos, íamos na frente, com armas nas costas, indo por cima... O quê? Vai falar aqui não! Bolinha! Bolinha! Vocês estão a brincar... Ei! O porta-voz... Não! Espera! 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 É só para recapitular! Não! Não! Chegou a hora de trabalhar! Tem que trabalhar! Espera! Espera! Fica aí! Estamos a recapitular! O tio ataca com o porta-voz! O pai faz diplomacia! Não! Não! Espera! É assim! A bolinha abre! Sim! O tio da notícia! Mas você falou por aqui o Buagiano! Guerra! Porque no tempo da guerra mensageira é sempre a mulher! Porque as mulheres não matam! Primeira senhora! Bem, mas eu estou de saída! Não! Não está! Fica ainda! Tem que trabalhar! O que vai acontecer? 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 Abre! Vamos partir a porta, pá! É a sexta! En vez de mandar boca! Chegar aqui, vamos esfriar! Vai dar pra lá, copi! Tau contigo! A-i! 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 Aplausos Aplausos Como está, chefe? Está tudo bem? Cunhado. Não, está, está, está. Uma maravilha, rapaz. Tenho coisas a fazer, não posso demorar muito tempo aqui, então... Se não, cunhado, o mamão é que quer... Seja breve, faça o favor. Pode falar, pode falar, seu cunhado, pode conversar. Mamão, não, você falou... Para agradecer a ser breve, está bem? Sim, sim, tem coisas a fazer. Militare, militare. Ah, sim. Por favor, combinamos aqui. É que, pronto, não é? Nós aqui, entre a família, não é? Até porque não conhecemos o nosso cunhado há muito tempo. Queríamos conhecer o cunhado, né? O cunhado não nos visita, nem nada. Pronto, ouvimos falar, o cunhado cá para cá, está daqui, o cunhado, Bob soa. Sim, ele até fala muito gás pra gata, ele. Bem, o tio, o tio, por acaso... É, então, nossa intenção era... Como é que está a família? Saber a família da casa, hein? Mano... O tio tem coisa pra dizer? Sim, sim, sim. É, todo sentido, meu comandante. Todo sentido. É, é, é... Mão general... Você, você, você... Eu não te falei que a tua mulher está acabando. Vai, mamofada. Primeiro a tropa vai, ataca, 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 e a diplomacia vem, depois vai acalmar. É... Mão general, eu queria só pedir pra diminuir o guarda aqui dentro, porque a casa está muito feia. Tira só um... Não percebi, você... Não, é, a família não está se sentindo bem assim... Não, eu estou, eu estou. Atenção, vai me diminuir o guarda porque você está se sentindo mal? Não, 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 não. Quem me chamou aqui? Eu que vim por livro, fui se apontar a vontade. Cala a boca, ouve assim. É assim, é assim. Não quero perder tempo, está ouvindo bem? Cunhado, cunhado. Ah, você é o que trabalha, não é? Não, eu estou a ir trabalhar, tio. Ou posso ficar pra escutar a... Vai se safar, vai. Não, vou... Vai se safar. Ah, vai só que eu combi com o chefe, pá. É assim. Sim, sim, irmão comandado. Tenho muita coisa pra fazer. Tem, tem, sim. Nessamente é uma distribuição de AK. É. Cunhado. Doze de Granada. Sete de Minas. E estamos a desiminar o país. Sim, sim, sim. Na frente sul, conhece? Então não posso estar aqui. Você disse que conheço. Nunca sou de família. Sim. Sinceramente. Sim, não, não. Eu não admito abuso. Calma. Tem razão. Eu. Não, mas você me falou. Le fale, elas vão escar-me sobre ele. Para não ficar sabendo que você combateu no banco com o banco nos picos, na frente sul. Quer dizer que é formato, porque eu não tenho muito tempo. Sim, meu comandado, aproveitando assim a oportunidade, estamos aqui em família. Vai ser no objetivo da filha. Shhh. Shhh. Filha fez o que? Não, não. Não se meta ali, filha. Você conversa de militar para militar. Está ouvindo? Não, quer dizer, na verdade é conversa toda a família. Não, não, não. Você falou muito bem. Tropa não entende civis. Nós somos civis. Militar para militar. Não, o Ender falou militar para militar. Quem é um militar aqui? Com licença. Quem é um militar? Grande militar combateu no capa. Atenção, quem é um militar? É o meu. É o meu. Mamão. Mamão, deixa aqui nos diários. É o militar. É o meu. Mamão, é o militar e você? Não, quer dizer. Mamão, fala do banco do banco. Sim, sim, sim. Das granadas. Eu, no passado, né? Você é militar. Aqui, nessa casa. Nosso representante. Combateu onde? Quando o banco, no espico, Moxico. Meu comandante, aproveitando a oportunidade. Combateu aonde? No Moxico, no Moxico. Naquela zona do... Faz barulho de cá. Barulho de cá. Quando dispara. Ah, comandante. Isso é fácil. Faz barulho de cá. Pum. Agachou. Agachou. É a minha ideia. Agachou. Cambaiutou. Cambaiutou. De braço. De braço. De... De braço. Che, Momo. Leva, leva. Está me fazendo vergonha. É melhor ir já dentro do assunto... É assim, chamamos... Você foi troca. Vou falar, vou falar. Vou falar mal. Afasta algum problema, Fajal. Afasta... Não, não. É que, tipo, nós estamos aqui com a situação... ... de um vizinho do terceiro andar... É, sim, é isso. Ah, vou dar nem nada disso. É assim. Não. Nós chamamos... Bolinha, pá. Bolinha. Bolinha. Da biode... Ah, biode é tua filha. Sim, é essa mesmo. É a tua filha. É verdade. Ah, como é que está a biode? Sim, para saber como é que ela está. Minha filha é o motisouro. Está tudo bem? Minha filha... Está tudo bem? Sim, 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 sim. Tem uma... Epa, fala da minha filha. Vem, mas lágrimas olhos, porque... Não, não chora, chefe. Mas já está namorar, não é? A miúda. Já namora, tem... Não, vinte. Já está na idade. Desconheço. Mas é assim... Agora, modo general. Imagina, né? Essa daí, essa conversa de troca. E vai de dentro ao assunto. Imagina o moço general, nessas andanças da vida, ela se encanta por um rapaz e de repente namora com ele e pronto. Quem namora é como quem trabalha espera salar. Então, quem namora espera... Deixa eu ver se eu entendi. Quem namora espera o quê? Assim, esse movimento. É o quê? Não, ele está dizendo... Quem namora espera relacionar-se, né? Criar mais amizade. Mas assim, pai, a tua filha namorar é male. É male. Mas namorar com quem? Quem sai me bater na porta? Quer namorar com a minha filha antes que acabou de surto. Não, ele não bate a tua porta. Pede mesmo na própria miúda. Um colega... Um colega... Sim, sim. Porque temos uma mãe. Porque nós aqui em casa não temos filhas meninas. Só temos Mauro e o Filipe, que saiu, que são filhos. Então, queríamos saber do pai, que é já pai de menina... Para saber se a menina, se porventura, não é que está, se porventura, numa hipótese, hipoteticamente, ela fica concebida. Aí a mãe morre, o jovem que engravidou morreu. Todo moscano, todo moscano que tem em casa, vou queimar. Também mato a cunhada, também mato, e vos mato vocês todos. Não, não é, não. Eu escapei a morrer mais de 15 vezes. Não é agora que acabou a guerra, que não é chegar aqui com uma... Agora fala da conversa que não era para falar, porque tenho que ir. Não, era tudo, não era só saber o Brasil. Só isso, só tem um assunto, pai. Não tem um assunto. Tem um assunto, tem um... Mauro, Mauro. Porventura grávida, porventura. Mauro. Porventura ela grávida. Sim. Porventura ela grávida. Se porventura isso vai sair aonde? Não. Não, é que às vezes, cunhado, cunhado, vocês sabem como é que é. É, cunhado. É, cunhado, há muito tempo que eu... Tais bonito, cunhado. Mas assim, estamos a falar, Mauro, Mauro, isso é conversa de mais velho. Sim. Mas vocês vieram... Hum, tá, 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 tá. Falar que às vezes, às vezes o pai, o pai sonha uma coisa, mas a filha depois... Sim, sim. O meu general sabe como é que são esses nossos filhos, não é? Pronto. Elas vão, o pai investe, lutou pelo... O que é que é que é o governo investe nas infraestruturas? Nós, a tropa, temos a missão de salvaguardar a honra do país. Peraí, nós quem? Nós quem? Nós... Quer dizer, vocês, tropa, não é? Ele já tem história da filha dele. Você lhe mete mais porque não é ele que toma conta do país. Olha o tempo, olha o tempo, olha o tempo, é assim. Ah, sim, cunhado. É assim. Um ponto assento aqui que estamos conversando. Eu não tenho a vida desta senhora. Nunca. Nem com a senhora. Ah, bolinha, acho que ela... Não me tá... Bolinha. Capracata. Capracata. É, é. Capracata. Bolinha. Tem alguma coisa comigo? Vai, quer levantar a voz? Não. Quer levantar a voz? Quer levantar a voz? Não, não, não. Quer levantar a voz? Você também não é uma... Bolinha. Sai da frente, sai da frente, sai da frente, sai da frente ali. Sai da frente ali. Quer levantar a voz? Não, não. Quer levantar a voz? Não, não. Agassou! Agassou! Cunhado, 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 o vestido. Agassou! Agassou! Bolinha. Agassou! Agassou! Cabalhotou! Cabalhotou! Pai, o vestido. Cunhado, o vestido, cunhado. Porque é assim, ela pode cabalhotar, mas o cunhado vai ver, vai perder apetito. Vamos, senta, faz favor. Como é que eu ordeno isso? Essa casa é uma bandalha, eu tenho ouvido coisas que, pai, sinceramente, não sei como eu meti as pernas aqui. Por um pouco de respeito a essa senhora e a minha mulher, então, vim por aqui para saber o que é que se passa na tal família. É isso que eu estou a tentar dizer, não é? Espera, sábado. Cala a boca, Mauro! Então, espero bem que o meu tempo desperdiçado no exército não pode ser aqui a bandalhada. Nem pode, pai. Está entendendo bem? Sim. A minha vida de general não é contar carro militar, nem bala. Está percebendo bem? Sim, sim. Mas o meu momô também é general, só que está no coixo. Não, mas deixa ele. Então não admito abuso. Me fazerem perdendo tempo para nada. Espera aí, espera aí. Ah, senhor, ô cabra gato. Eu não admito essas faltas de respeito na minha, porque você é... Querem ouvir tiro aqui? Agora? Não, é só para falar no correto, para falar um pouco baixo. Eu estou pedindo, o tio, se fosse um só objetivo. Cala a boca, Mauro, é assim. O pai pode falar, então, o que a mulher do senhor diz? Sim, mas qual é a mulher dele que diz? Você viu aqui a mulher dele? Você, Mauro, fala coisas. Você viu aqui a mulher dele? Tem cara de mulher? Como que você é sincero? Pode ser sincero. Meu general, a vida acontece coisas, não é? E nós, pronto. Fala, Wanda, fala. Alguém ajuda, eu estou. Diz só que a mulher. Não, né? Dentro dessas suposições, não é? Da tua filha, a que está junto. Mas o pai não acha que é um exagero? Da forma como trata. Conforme está a pensar, não é? Proteger a vida. Filha, se porventura, numa hipótese, hipoteticamente, que é exagero, da forma que eu estou trazendo a minha filha, tem filha? Esse não faz, nem bomba, rebenta. Tem filha? Não, sou filho. Tem filha? Ainda não, senhor. Então, não pode opinar sobre a minha relação para com a minha filha ou para com a minha família. Não. Agora, se vieram aqui para meter aqui a minha filha no rolo, a minha filha, amor de amante, pode falar. Vai só buscar a carne no carro. Não, 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 não. Vai buscar... Ei, ei, ei. Cunhado. É assim. Cunhado. Vou te matar a borna, eu te disparo morto e te... E eu... Carma, cunhado, carma. Porque eu vim falar da minha filha aqui. Você vim falar da minha filha aqui. Cunhado, cunhado. Me chamaram para falar da minha filha aqui. A minha filha tem uma conversa para vocês. Não. Você é quem? Calma, cunhado, calma. É só por causa... Eu não vim falar que o cunhado... Eu vim falar que o cunhado... Eu toco a perna malha. Não somos nós que lhe engravidamos, olha aqui. O tio, se fala o que você estava me dizendo no ouvido, se fala diretamente no chefe. Cala, boca. Eu sou imã, eu sou imã e vou falar. Não, falar só que pronto, o pai dele está com problema da pauta. A perna. Sabe assim, às vezes, às vezes, a miúda, quer dizer, o pai faz um plano. É verdade. A mãe tenta proteger a filha, mas a mãe não pode fazer... Nada. Sim. Porque há forças externas que penetram no seio da família e desestrutura aquele plano que o pai traçou para a filha. Segundo o que vocês estão aqui a tentar elaborar, não é? Eu faço um projeto para com a minha filha. Sim, sim. Para com a minha família. Pois, pois. E de repente ela sai por torto, por consequência da vida, e acontece alguma coisa na rua, e de repente vem um jovem e estraga o plano dela de vida. Não fomos nós que te falávamos. Mas é basicamente isso. Não, espera. Espera. Vem um jovem e estraga o plano dela de vida. De vida. E depois a minha filha fica lesada. Lesada. O jovem morreu. Mas só o jovem. Mas só o jovem. A mãe que lhe viu e lhe deixou também, morreu. Só elas nuas e tal. Os familiares que me chamaram para tentar dizer alguma coisa, morreram. Eu acho melhor mandar o cunhado embora. Sim, cunhado. Cunhado, gostamos muito da presença do cunhado. Nós tentamos. É verdade. Meu general. Estou sentindo o meu comandante. Você não sabe o que é um disparo. Meu general. Meu general. Você não tem uma coisa. Primeira forma. Primeira forma. Olha assim. Cucu. A próxima vez. Cucu. Tenha um conteúdo. Cucu. Eu não saio do exército. Sim, cunhado. Como diz o meu filho. Está fazendo gesto. Mauro. 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 Qual é o gesto que está fazendo? Mauro. Quer falar comigo? Não, não. Ele é doente. Quer falar comigo na ponta? Fala dele também. Não, o tio mesmo. Não, ele é doente. Não, o meu filho só vai querer. Como ele gosta muito de brincar. Sim, ele quando vem de sua imporagosta. E a cara... Não tenho muito tempo porque a minha vida não é sair do lado do quartel para vir para aqui. Olhar para a vossa cara. Sinceramente, não vejo graça nessas caras aqui. As caras alegres. Epa, é tudo uma acampada. É uma confusão que eu... Não, mas eu... A minha mulher tem salada de uma coisa... Estou a falar. Estou a falar. Você não é o substituto. Então, há uma coisa que é o... No quaduno. Como que você passa aqui nessa casa? É verdade. Nem eu. Mas eu... Eu não... Tejo muita coragem, então. Deixa o cunhado embora. Quem? É. Mão general. Muito agradecemos a tua presença. Você vem de macudir. Está me chamando nomes aqui dentro de ti. E você não está macudindo de nada. Vai ver o que ele falou. Com licença e fica com os vossos problemas. Está bem, meu general. Eu posso abrir a porta para que o meu general tenha vontade de voltar. Há suas ordens, meu comandante. Ordena, meu general. Vai-te embora, cão. Mauro. Mauro. Vai chamar tua tia. Shhh. É. Você. Você, eu te falei. Mandas muita boca. Ah, porque foi nhoco. Vou lançar uma granada. Ah, porque nhoco. E eu. Não me deixam falar. Vanda, viste? Viste, Vanda? Viste? A tua sorte. Se tivesse bom, eu resolvia isso. Eu? Mas, amado. Eu e vocês não me deixam falar. Mauro, vai buscar a tia, mano. Agora fala aqui na tia. Mauro. O teu marido veio. Fala na tia, pra vir aqui. Não lhe fizemos nada. Fala na tia, pra vir aqui, pô. A pessoa já me buscou você. Entende? Oh. É. Você, mamão, é uma vergonha. É uma vergonha. Você só sabe, meu amor, aquela tua amiga aí que você sabe se meter com ela. Não. Minha coisa... Não houve nada aqui, tia. Pode ter alegria. Não, não. Pode sentar, cunhada. Senta aí. Então. Senta aqui. Senta aqui, Ana. Vamos só aí a família reunir na cozinha. Estamos vindo já. Senta aí, cunhada. Como é que foi? Senta, cunhada, cunhada. Nós chamamos aqui o indivíduo, né? Sim. Tivemos aqui uma conversa dura com ele. Dura. Muito. Conversa de homem pra homem. Ele sentiu também a presença dessa família. Sabe que aqui tem jovens adultos. Sim. E mostramos com tua irmã. E assim, mas chegamos a uma conclusão que, pá, este problema de família é bom vocês, como casais, sentarem em casa, porque o que lhe esclarecemos é que o filho, quando o filho comete, não é só problema da mãe. O pai também tem falha ali. Porque não é só a mãe que tem que educar a criar. É verdade. É verdade. Então, quando ataca um país, não é só problema. Exato. Então, é mais ou menos isso que achamos. Já lhe metemos calmo, né? Sim. Ele saiu daqui todo calminho. Mas está mesmo calmo. Está calmo. Chega com ele e fala marido. Como um camincho. Como um camincho. É o cuidado. Está calmo. Está calmo como um grito. Você então, se eu digo, fala o que que passa. E aí, Mauro. Deixa então o tio falar. É assim. Aqui, nós temos que ser terra terra. Exatamente. O teu marido tem que ser mais homem. Não é por ele ser general, que é porque lhe engravidaram a filha, que ele vai se sentir que, quer dizer, todo mundo tem que morrer. Então, vocês não resolveram nada. Resolveram. Você não... Ele tem que ser homem. Ele tem que aceitar que a filha está grande e está grávida e acabou. Lhe engravidaram. Ele tem esse assunto. Acabou. Ele é pai. Tem que assumir isso. A minha filha está aqui. Está aqui. A minha filha está aqui. A minha filha está aqui. Bully, bully, bully. Opla. O que consta aqui você? Se isola desta bodega. Se isola. A minha filha está aqui. Está grávida. Está grávida. Já escutava a tentar dizer. O besouro, o maior diamante. Está quem? Está grávida. Bolinha. Bolinha. Ai, meu marido. Vamos. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Não tinhas que expor o problema de casar aqui nesses cães. Essa casa não tem ordem. Esta aqui. Ah. Que diz que é marido, mas tem suplante. Não age, não faz. Cala a boca, cão. Mas também é um nome. Cala a boca. Você nunca treinou nem as crianças do bairro. Só fica assim, nem chegaste ao teu auge. Nada de mídia que falas assim. Cala a boca. Bola de cachorro. Vou segurar ele. Manda o meu guarda subir com a cá. Aqui é só. Clá, clá. Trrr. Vamos conversar lá em casa. Não era para trazer essas budagas aqui. Essa família nem se entende. Vai entender o nosso problema. Minha filha... Minha filha tá aqui. Olha assim. Sim, mano. Olha assim. Sim, meu general. Tá ouvindo bem? Todo sentido, meu comandante. Você. Sim, sim. Todo sentido, meu general. Se teu bigode, eu ia queimar com uma granada. E te espetava na boca. Capra, capra. Você. Cala a boca. Cabo, nhonho. Você. Nunca mais. Me olha assim. Tô calado, tô calado. Vou te meter a treinar minas. Tô calado. Essa tua... Essa tua irmã nem tem condições. Cara, você nem tem condições. Não tem condições. Não tem condições de falar porque você tá aqui numa situação... Capri, capri. Caraca. Vamos pra cá. Nunca mais me liga. O meu número. Apaga. Essa casa nem pode estar com o de mergineiro. Minha família. Cala a boca. Faz cara alegre pelo menos. Faz cara alegre. Olha, parasita. Vai trabalhar. Ya. Aqu System. Venha. Boa noite. Boa noite.